Pense em uma ocasião em que você agiu pela fé e em uma situação em que você agiu com presunção. Qual foi a diferença crucial? Eu gostaria de ver a sua resposta nos comentários do estudo de hoje. Comenta aí! A presunção custa caro e muitas vezes pode levar à morte. Às vezes a presunção é alimentada pelo medo. Cuidado! Em virtude de temermos alguma coisa, podemos tomar decisões nas quais nos arrependeremos mais tarde. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, quinta-feira, é fé versus presunção. Vem com mim! Texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Moisés, porém, disse, por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Números 14, verso 41. Desespero e presunção são duas consequências inevitáveis da falta de fé. Os israelitas irritaram tanto a Deus que Deus lhes deu a sentença de peregrinar pelo deserto por 40 anos, impedindo assim a tentativa arbitrária deles de entrar na terra prometida pelo lado sul. Se o povo demonstrasse fé em Deus, a fé os teria levado adiante, dando-lhes confiança em Deus para a vitória. A presunção levou o povo, aparentemente, para a frente, fazendo com que confiasse em suas próprias habilidades para vencer a batalha. Só que foram totalmente derrotados. Os planos dos israelitas encontraram resistência em Deus. Só Deus conhece a verdade a respeito de cada coração. A fé verdadeira confia em Deus, apega-se em sua palavra e sempre irá nos conduzir à vitória, ao sucesso e à fidelidade. A presunção confia no impulso humano, substitui a fé pelos sentimentos e julgamentos humanos e avança para a derrota, fracasso e infelicidade. Em vista dessas informações, meu apelo para você hoje é Eu quero acreditar que se confiarmos plenamente nos planos de Deus para a nossa vida, Deus irá nos conceder a vitória. Sabe, a semelhança do povo de Israel, eu e você, podemos estar inquietos em nossa busca pela paz e pela felicidade. Só que muitas vezes estamos procurando a paz e a felicidade nos lugares errados. À medida que Deus lhe concede uma oportunidade para trabalhar em sua causa, encare tal desafio com diligência. E se por algum motivo você errar, diligentemente se arrependa, pois Deus é generoso em misericórdia. E a eterna missão de Deus, acredite, é cuidar de você. Que a sua vida possa ser pautada pela fé e pela confiança em Deus, neste dia que está apenas iniciando. Que Deus possa abençoar você. Vamos orar. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te pedir, Senhor. Nos conceda mais e mais fé em Ti, Senhor. Para que possamos confiar plenamente em Teus planos para a nossa vida. Nos dê um dia abençoável que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! Fique na paz.